Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, 5 de junho, sábado, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Ele nos dizia em sua doutrina, guardados dos escribas, que gostam de andar com roupas cumpridas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Eles sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se de fronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes espantilhas. Chegando uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas no valor de apenas um quadrante. E Ele chamou seus discípulos e disse, Nesse Evangelho fica bem claro para todos nós que as pessoas antigamente gostavam de ostentar o que elas tinham. O que elas doavam era para aparecer no tempo, para mostrar o quanto elas estavam doando. E Jesus fez a observação, enquanto a viúva levava a sua oferta, a oferta dela foi verdadeira, porque ela pegou daquilo que ela tinha, ela não pegou resto, ela não pegou sobra, ela levou o que ela tinha e ofertou ao Senhor, ofertou no tempo. E esse exemplo, esse testemunho dessa viúva, agradou o coração de Deus e agradou o coração de Jesus. E por isso que nós precisamos, na nossa oferta, levar o melhor que nós temos. Não separar aquilo que sobrou, aquilo que restou. Precisamos levar o melhor de nós. Levar o melhor de nós para ofertar no altar do Senhor. Que nós possamos deixar o nosso egoísmo de lado, deixar a nossa falta de humildade de lado e ser mais generosos. Ter a generosidade de levar o melhor de nós. Não somente para Deus, mas para nossos irmãos também, para as pessoas que necessitam. Então, quando formos doar, que façamos essa doação de coração. E não somente doações, né? Na partilha do dízimo, por exemplo. Que possamos devolver o nosso dízimo à nossa comunidade, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão. A Deus, por tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.